Eu vou colocar o meu nome de pequeno... Pequeno Ney Vou colocar o meu nome de um peixe pequeno... O que você está falando? Vou pedir para você falar... Eu vou colocar o meu nome de pequeno... Eu vou colocar o meu nome de um peixe pequeno... Eu vou colocar o meu nome de um peixe pequeno... Tchau, tchau.